Viu gente, no bairro Tatuquara, aqui em Curitiba, dois amigos foram baleados enquanto eles conversavam na calçada, em frente de casa, veja. Dois homens foram surpreendidos por uma dupla de atiradores enquanto conversavam na calçada da rua Doutor César Perneta. Segundo informações de testemunhas, os atiradores se aproximaram em uma moto. E foi bem neste ponto, onde estavam os dois homens, em que eles já começaram a atirar. No chão ficaram as marcas dos disparos. Aqui, um projétil que provavelmente atingiu o asfalto. Já na lateral da pista, a gente consegue ver os estojos da pistola utilizada no crime. Aqui, um homem foi atingido e ficou em estado grave. O outro, o colega que estava junto com ele, ainda conseguiu correr até um ponto de ônibus que fica a alguns metros daqui, mas também foi baleado. As vítimas foram identificadas como Eduardo Oliveira, de 42 anos, e Diogo Tafarel, de 33. Os dois eram colegas e foram levados ao hospital em estado grave. Com medo da violência, no local ninguém quis gravar com nossa equipe. A suspeita é que a tentativa de homicídio aos dois homens tem a ligação com o tráfico de drogas na região. Mais uma vez, pano de fundo, tráfico de drogas. 99% dos crimes que a gente conta aqui no programa, em relação com o tráfico de drogas. De uma maneira, direta ou indiretamente. Nesse caso aí, parece que diretamente. Olha, uma mulher...